Tá procurando o modo evangélico? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar diversos modelinhos de saias. Aqui você vai encontrar modelinho de saia lápis a partir de R$10. Olha esses modelinhos de saias lápis mais trabalhados por apenas R$15,00, tamanhos MG e GG. Também temos modelinhos na malha crepe por apenas R$20,00, tamanhos MG e GG. Pra você que tá procurando saia sereia, temos diversos modelos a partir de R$25,00, tamanhos MG e GG. Também trabalhamos com opções de saias jeans secretárias do 38 ao 46. Uma pecinha 37 pegou 3 peças, fica 3%. Quer saber mais informações das nossas peças? Comenta M61. Glória que é devida.